O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a liberdade de expressão na Turquia e declarou que o exemplo não deve ser seguido por demais países da região. Biden denunciou o governo turco por intimidações contra críticos do regime e a imprensa e por mandar bloquear o YouTube, Twitter e outras redes sociais. Quando a mídia é intimada por reportagens críticas, quando a liberdade na internet é limitada, e sites de mídia social como o YouTube ou o Twitter são desligados e mais de mil acadêmicos são acusados de traição simplesmente por assinar uma petição. Este não é um exemplo a ser seguido. Biden lamentou os fatos recentes ocorridos na Turquia, como a prisão de editores de um diário do país, acusados de revelar informações restritas. Mais de 1.200 acadêmicos estão em investigação por assinarem uma petição criticando a repressão militar no sudeste dominado pelos curdos. As denúncias foram feitas durante uma entrevista com representantes da sociedade civil turca no primeiro dia de visita do americano a Istambul. in a área de liberdade dos circuitos de droit. A prescrição de um público note Obrigado.